Acompanhando esse depoimento pelo nosso portal almg.gov.br ou pelas redes sociais da Assembleia de Minas. É que aqui em plenário terão inícios os trabalhos da manhã desta terça-feira. Quem está conduzindo é o segundo secretário, Carlos Henrique, que acabou de abrir a reunião do plenário. Na pauta de hoje, há o projeto que contém o Recomeça Minas, um plano de incentivo à recuperação fiscal dos setores mais atingidos, os setores econômicos mineiros mais atingidos nesta pandemia. Neste momento, o deputado João Magalhães fará a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. ...ordinária da 19ª Legislatura, em 22 de abril de 2021. Presidência do deputado Carlos Henrique. Às 14 horas e 9 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados. Doutor Jean Freire, Carlos Henrique e a deputada Ana Paula Siqueira. O deputado André Quintão, o deputado André de Jesus, o deputado Bartô, o deputado Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mocida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho, Cintro Acel, a deputada Celis Leviola, os deputados Charles Santos, Cretinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo, Ribeiro Silva, a deputada Delegada Cheira, os deputados Orgão Andrada, o doutor Paulo, o doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Eslimar Prado, Fábio Velarde Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Graicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Elita Arquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiros, os deputados João Leite, João Vítio Xavier, a deputada Laura Serrano, deputada Lando Genari, deputada Leninho, os deputados Alpo Artel, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleito, professor Ineu, professor Uendo Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, os deputados Salve Souza Cruz, Tiago Cota, Tiago Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Celis Laviola, segunda secretária DOC, procede à leitura das radas das uniões anteriores, que são aprovadas sem restrição. O deputado João Vítio Xavier, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante dos ofícios 728 a 735, 737 a 739 de 2021 e do ofício nº 736 de 2021, encaminhando o projeto de lei complementar nº 55 de 2021 do Procurador-Geral de Justiça. Isto posto, a presidência passa a receber proposições a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados os projetos de lei 2561, 2584, 2618 a 2622, 2624 a 2629 e 2631 de 2021. Os requerimentos nº 7.636, 7.666, 7.692, 7.693, 7.700, 7.702 a 7.711, 7.716, 7.716 a 7.728, 7.730, 7.731, 7.733 e 7.734 de 2021. E comunicações dos deputados Raul Belém e outros, Sábio Sousa Cruz, duas, Raul Belém duas, Cássio Soares e André Quintão. Proferem discursos dos deputados Gustavo Aladaz, Guilherme da Cunha e João Vítor Xavier e a deputada Laura Serrano. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente, tendo em vista o falecimento no último dia 17 de abril, do deputado Luiz Humberto Carneiro, declara a ocorrência de vaga nesta Assembleia Legislativa. nos termos do parágrafo único do artigo 50 do Regimento Interno. Profere decisão nos termos da Resolução 5.207, de 2002, designando o deputado Inácio Franco para exercer as funções de ouvidor geral das ciências das comunicações, hoje apresentadas pelos deputados Raul Belém e outros, informando a alteração do nome do Bloco Sousa Minas Gerais para Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro. Raul Belém, duas, informando que o Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro abre mão de uma vaga de membros suplentes da Comissão de Ética em favor do Bloco Minas São Muitas, indicando os deputados Gustavo Aladares e Roberto Andrade para membros efetivos da Comissão de Ética, e o deputado Dalmo Ribeiro Silva para membros suplentes da referida comissão. Cássio Soares, informando sua indicação e indicando os deputados Elie Tarquini e Sábio Sousa Cruz para membros efetivos da Comissão de Ética, e indicando para membros suplentes da mencionada comissão os deputados Gil Pereira, Inácio Franco, Leonidio Bolsa e repórter Rafael Martins, este na vaga cedida pelo Bloco Deputado Luiz Humberto Carneiro. E André Quintão, informando sua indicação e indicando o deputado Ulisses Gomes para membros efetivos da Comissão de Ética, e indicando o deputado Celinho Citrocel e a deputada Leninha para membros suplentes da referida comissão. Informa o plenário, tendo em vista a indicação dos líderes, a composição da Comissão de Ética, profere decisão nos termos da deliberação da mesa de 2.763 de 2021, reformando as partes anteriores e redistribuindo seu requerimento 7.246, 7.426, 7.585 e 7.600 de 2021 à Comissão de Saúde, 7.344 de 2021 à Comissão de Direitos Humanos e 7.381 de 2021 à Comissão de Trabalho. Informa que foi aprovado nos termos de paráfundo o artigo 103 do Regimento Entré, o requerimento 7.716 de 2021. E informa ainda que foram aprovados nos termos do Acordo de Líderes, acolhidos pela decisão da mesa publicada no Diário Legislativo, de 25 de março, os requerimentos números 7.461, 7.462, 7.466 a 7.468, 7.492, 7.497 a 7.500, 7.503 a 7.506, 7.508 a 7.510, 7.502, 7.514, 7.516, 7.516 a 7.521, 7.524 a 7.530, 7.538, 7.540 a 7.544, 7.546, 7.548 a 7.550, 7.554 a 7.559, 7.561, 7.563, 7.565, 7.567 a 7.569, 7.534, 7.569, 7.670, 7.672, 7.673, 7.675 a 7.878, 7.680 a 7.683, 7.685 a 7.691, 7.694, 7.695, 7.696, 7.698, 2021. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para continuar a ação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados, para a reunião ordinária de terça-feira, dia 27, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. A presidência comunica com pesar o falecimento no dia 23 de abril do doutor João Camilo Pena, ex-ministro da Indústria e Comércio, e atendendo a pedido do deputado Sábio Souza Cruz, determina se seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Pena. Salmo. Amém. 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 A presidência esclarece que esta reunião será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa 2762, modificada pela deliberação da mesa 2763, ambas de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares poderão discutir a proposição constante na pauta, devendo, para tanto, se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para fazer a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a palavra à parte. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião, com a apreciação da matéria constante na pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 2442-2021, do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica do Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir o deputado Duarte Bechir. Bom dia, senhor presidente. Está me ouvindo? Bom dia, deputado Duarte Bechir. Sim, perfeitamente. Ok. Um abraço à vossa excelência, aos demais pares, aos telespectadores da TV Assembleia. Uma oportunidade muito especial, na manhã de hoje, de se discutir o PL 2442. E da primeira nossa manifestação, senhor presidente, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, apresentamos duas emendas. A primeira tem a finalidade de autorizar a conversão dos valores devidos a título de multas aplicadas em autos de inflação ambiental em financiamento de projetos, cujo objetivo relacione a medidas de controle e reparação ambiental. Essa nossa proposta, que inicialmente não foi acolhida pelo ilustre relator, visa permitir que o desafio de retomada da atividade econômica seja atenuado, notadamente, para os pequenos empreendedores rurais, já que se encontrava em dificuldades, especialmente nos vales de Etionha, Mucuri e Norte do Estado, que antes mesmo das dificuldades acarretadas pela pandemia, já enfrentavam dificuldades enormes com a situação das multas ambientais, que eles foram impostas, muitas delas superiores a um milhão de reais. Isso mesmo, especialmente no ano de 2019. Inclusive, senhor presidente, essa casa discutiu em audiência pública que nós propusemos e os deputados Carlos Pimenta, Gustavo Santana, Arlen Santiago, dentre outros, incluindo vossa excelência, estão lembrados do clamor que ouvimos aqui por uma solução em favor dos produtores rurais daquelas regiões. Portanto, senhor presidente, acredito que ainda teremos oportunidade de, talvez no segundo turno, avaliarmos melhor essa situação e encaminharmos uma solução em favor de centenas de produtores rurais de todo o Estado de Minas Gerais, que não têm condições de pagar essas multas ambientais, cujos valores são até superiores ao que dá propriedade que produzem para sobreviverem. A segunda emenda que apresentamos, esta acolhida pelo ilustre relator, deputado doutor Eli Tarquini, alterou a redação do artigo 20 do substitutivo número 2, por ele apresentado, propõe que as linhas de crédito a serem criadas pelo BDMG em condições especiais em favor de setores atingidos pela crise decorrente da pandemia de Covid-19, observe a carência mínima de seis meses a partir do encerramento do Estado de calamidade pública vigente no Estado de Minas Gerais. E andou bem o relator ao fixar a propriedade, a prioridade, melhor dizendo, dessas operações de crédito para as micros e pequenas empresas mineiras e a agricultura familiar e suas cooperativas. Sabemos a situação de dificuldade que se encontra o setor produtivo de nosso Estado. Ouvimos, senhor presidente, nos debates da semana passada do Recomeça Minas, os apelos de todas as regiões do nosso Estado. E é mais do que justo que essas operações de crédito contemplem uma carência mínima para permitir um fôlego especialmente aos microempresários mineiros que são geradores de emprego e de renda no nosso Estado. Eu queria passar para o conhecimento de vossa excelência, dos demais pares, senhoras e senhores deputados. O artigo 20 fica o Banco Desenvolvimento de Minas Gerais, SABDMG, autorizado a oferecer linhas de crédito em condições especiais para os setores atingidos pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus, observada carência mínima de seis meses a partir do encerramento do estado de calamidade pública vigente no Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. Nas operações de crédito, fica o BDMG autorizado a priorizar as micro e pequenas empresas mineiras e a agricultura familiar e suas cooperativas. Pois bem, senhor presidente, feita a nossa leitura quanto às emendas por nós colocadas no projeto de lei 2442, de autoria do digno presidente Agostinho Patrus, eu quero aqui, rapidamente para encerrar, esse projeto de lei mostra mais uma vez a importância do poder legislativo na criação de leis, na observância do cumprimento das leis e acompanhar o sentimento da população. As audiências públicas realizadas em todo o estado de Minas Gerais, elas mostraram a importância do parlamento, do nosso presidente, que participou das aberturas e de boa parte dos debates, dos deputados, que se postaram cada um na sua região e outros até em mais de uma região, se colocando em favor do debate, da criação de ações que visem minimizar e que possam direcionar o crescimento, o ressurgimento das nossas empresas à geração de emprego e renda. Eu termino aqui, seu presidente, dizendo da minha alegria, da satisfação de poder participar de um projeto dessa envergadura e, mais uma vez, registrando os parabéns ao presidente Agostinho Patrus pela brilhante iniciativa e pelo apoio de todos os parlamentares dessa casa. Espero, ainda no segundo turno, poder contemplar esse primeiro sentimento das multas aos pequenos propriedários na região do Norte, Injectionha, que muitos sofrem e esperam de todos nós também uma ação efetiva. E agradecer ao nosso relator, deputado Eli Tarquino, pelo aceite, pela aprovação e inclusão da nossa emenda em favor dos pequenos empresários do Estado. Bom dia, presidente, e vamos seguir para apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Convido agora o deputado Arles Santiago para fazer uso da palavra. Sr. Presidente, vai ser bem rápido. Eu quero simplesmente colocar e a gente votar rapidamente esse projeto que é importantíssimo para a recuperação de Minas Gerais e também diminuição de impostos para que a retomada econômica possa vir. Então, parabenizar a ideia do presidente Agostinho Batruz, o conjunto de todas as deputadas e os deputados, e lembrar e agradecer ao deputado Eli Tarquino, porque ele acatou a nossa emenda para que a questão da taxa florestal, que tem sido tão alta em muitos casos que a gente consiga que alguns produtores possam realmente pagá-la. Mas aí, o que nós gostaríamos realmente de pedir ao presidente da Assembleia e também ao deputado Eli Tarquino é a questão que o nobre colega Duarte Bechir colocou em. As multas ambientais que foram aplicadas, principalmente na região do Norte de Minas e do Jequitinhonha, elas são impagáveis. Na maioria das vezes, elas são maiores do que o valor do terreno. Então, para o segundo turno, a gente queria, Eli Tarquino, que nós pudéssemos sentar com o autor da emenda, Duarte Bechir, porque, além da taxa florestal, uma das coisas que nos preocupam muito é deixar o pequeno produtor praticamente sem possibilidades de trabalhar, de investir na sua terra, porque multa ambiental de um milhão de reais, às vezes, numa terra que vale 300, 400, 500 mil reais. Era isso, parabenizar a todos e vamos para a votação. Obrigado, deputado Arles Santiago. Não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 32 emendas, sendo cinco dos deputados Tito Torres, Cleitinho Azevedo e Gustavo Mitre, que receberam os números 1 a 5. Uma da deputada delegada Sheila, que recebeu o número 6. Três do deputado Charles Santos, que receberam os números 7, 8 e 11. Três do deputado Antônio Carlos Arantes, que receberam os números 9, 10 e 32. Uma do deputado João Magalhães, que recebeu o número 12. Uma do deputado Celinho Sintrossel, que recebeu o número 13. Oito do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 14 a 21. E dez do deputado Neilando Pimenta, que receberam os números 22 a 31. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. A Presidência, então, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. E para a extraordinária também de hoje, às 18 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Você acompanhou, portanto, a reunião extraordinária de plenária da manhã desta terça-feira, dia 27. Os deputados já estão discutindo o projeto que contém o Recomeça Minas, o plano de regularização e incentivo para a retomada de atividades.